Eu sou o melhor, se não pensávamos assim, não temos ambição Posso não ser, mas nem minha cabeça, eu sou o melhor Máquina criada pra vencer, um cyberatleta português Preciso, foi verdade, foi de fato Um robô, um cibernético, Android de prato, usando o chutebol Um Deus sintético, no anjo atlético, com baita de um motor Será que é um robô? Tem algo aí, aos 38 seguem com a carcaça de um garotinho Disseram que é um modelo novo, após seis versões só pra testes Foi um cabum, quando após os outros eles lançaram o CR7 Igual a nenhum, nenhum Eu ouvi dizer que o seu cyberfumão vale por três Tem ar, vidro, trava e marcha seis O homem é tipo um Porsche em português Já pensou se o Cristiano não for de fato? Um robô, um cibernético, Android de prato, usando o chutebol Um Deus sintético, no anjo atlético, com baita de um motor Será que é um robô? É um robô? Será que é um robô? Será que é um robô? É um robô? Será que é um robô? Obrigado.